A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Parque da Liberdade, onde nós estamos, é o reino de Natal mesmo, onde nós temos a aldeia das fadas, onde temos a aldeia dos duendes, temos o trilho das árvores de Natal, temos espetáculos, temos crepes doces, temos chocolate quente e muitas outras surpresas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um donativo alimentar, um produto alimentar, ou então um euro. Esse euro depois nós vamos comprar alimentos e vamos distribuir às associações que mais necessitam aquilo que conseguem. Como vê, não faltam razões para fazer uma visita à Sintra, até porque quem não aprecia multidões, pode sempre fugir para o silêncio encantado dos trilhos e caminhos que cruzam as maravilhas da serra. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!